Eu lembrei de 2006, de 2006 não, de 2011, com a Dilma lá, uns 30%, que a gente teve que repassar 19,5% de aumento para os clientes. Como que você chega para o cliente e repassa 19,5% de aumento? Mas aquilo foi bom, cara. Foi bom? Não, foi bom para a segurança privada em si. Foi bom, mas quantos postos de trabalho a gente perdeu? Perdeu muito. Perdeu muito. Mas eu falo que foi bom para a segurança privada, sabe por quê? O mercado de segurança privada estava muito prostituído, cara. Sim. Cara, tinha muitos contratos aí de que político, que administrava quem entrava e quem saía. Vigilante cagava para a empresa porque tinha um político lá, costa quente. Mandava mais do que o gerente lá na empresa. Aí a gente vive duas fases da segurança privada. Essa fase aí, que era a fase gorda. Por que ela era a fase gorda? Vigilante era barato. Então, era muito mais fácil você convencer. É, em cima do volume, né? É. Então, era muito mais fácil você convencer a tirar um porteiro e colocar vigilante. Depois disso, e eu lembro que nesse aumento aí, que teve os 30%, que a Dilma só fez aprovar, né? Teve um aumento da categoria de mais de 10%. Rapaz. Logo em seguida. Não. Antes. 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 Teve um aumento de 10% e foi aprovada a intra-jornada. Ah, foi verdade. Tava todo mundo feliz, mas ainda tava tudo normal no mercado. Quando veio os 30%, que, repito, pessoal, foi muito bom. Nada contra. Feliz demais com isso. Tá doido. Com certeza. Quando veio os 30%, foi uma pancada. Um monte de empresa cancelou o contrato, porque não aguentava pagar. Hoje, só tem vigilante quem pode pagar. Foi onde a segurança eletrônica cresceu muito também. Cresceu. E aí, que eu falo que foi bom pra segurança privada. Limpou aqueles vigilantes ruins. Ainda tem alguns, né? Mas, cara, eu trabalhei com muito vigilante ruim, Bochá. Eu imagino. Cara, que eu falava assim, cara, não tem condição esse cara tá aqui, não. Chegava atrasado. Faltava, não avisava. Não tava nem aí. Deixava a guarita toda suja. Você falava com o cara, o cara tava nem aí, que ele tinha outro emprego, né? Chegava atrasado por causa do outro emprego dele. Tem gente que tem dois empregos e dá super valor. Mas, enfim... Nossa, eu tive uma rendição péssima também. Cara, eu tive várias. Nossa. E aí, com essa diminuição, quando era grande, a empresa tinha que contratar a LASCO, que a gente fala, né? Sair procurando. Hoje não. Hoje a empresa tem tempo pra pesquisar, pra escolher os melhores, olhar o currículo do cara e trazer pra eles o melhor. Por isso que eu falo, só tá hoje aí, passando um aperto aí na área de segurança privada, quem não se especializa, cara? Porque a empresa, ela quer escolher o melhor. Pô, aquele cara que quer um postinho, né? Porque não tem postinho mais. Tem vigilante onde realmente tem necessidade de ter. Cara, se você pega um exemplo. Você pega um canivete, que ele é normal, certo? Ele tem um valor. Serve pra alguma coisa. Aí você pega um canivete, que é um canivete suíço. Faz um monte de coisa, tá ligado? Pô, tem colher, tem tesoura, tem alicates. Não tem muito mais valor do que o canivete comum. Assim é o vigilante que estuda, cara. Que ele vai lá e faz um curso de supervisor, por exemplo. Faz um curso de táticas e técnicas bancárias. Aí vem a empresa. Olha lá o currículo do cara, só o curso bar de vigilante. Aí eu olho do outro, táticas e técnicas bancárias. Pô, a gente tem contrato em banco, hein? Aí eu olho, hum, segurança de hospitais, rapaz. A gente precisa... Aí já gera até uma ideia no gestor. Cara, a gente tem que dar um treinamento pra aqueles vigilantes lá do hospital. O cara tem que ter treinamento, ó. Ah, segurança de shopping. Segurança de shopping. Como, Bochá, que você vai competir você só com o cu de vigilante com esse canivete suíço aqui? Não compete. A empresa pode usar ele em vários locais. Se ele tem o cu de supervisor, ele pode ser supervisor, pode tirar fé de supervisor, pode ser encarregado. Já entra lá na frente. Espetou. Várias coisas. Então, nessa área, hoje, depois desse boom aí dos aumentos aí, as empresas tiveram mais tempo e trouxeram pessoas mais interessantes pra área. Por quê? Passou a ganhar mais e olha que tem gente que fala que ganha pouco. Eu sei que é pouco. Poderia melhorar? Poderia. Mas o que você tem que pagar mais? É, meu amigo. É porque esse cara que fala que ganha pouco não carregou o marmiquente. Cara, é. Marmita congelada. Mano, eu entrei na época. Você tava tomando mordida de mosquito em poço que não tinha guarita. Eu entrei na época e o ticket era R$1. Meu Deus do céu, cara. Meu ticket era R$1. A mulher me deu R$15 de R$1. E eu cheguei pra comprar verdura. Só dá pra comprar verdura com aquilo. E a caixa ficou brava comigo. Por que que não dava um ticket de R$15? R$15 de R$1. Eu tenho que tirar um por um. Falei, desculpa, moça. Então, assim, aí quando você escuta o cara falar assim que vigilante ganha mal, não sei o que, cara. Ganha não. Hoje, poderia ganhar melhor? Poderia. Pois, lógico. Claro, a gente sempre quer ganhar mais. Mas eu sempre falo, você que acha que vigilante ganha mal, tem gente de olho na sua bocada. Tem gente trabalhando seis por um, carregando peso, trabalhando suado, chegando em casa fedendo, doido pra pegar a sua bocada. Eu, quando fui trabalhar na área de segurança privada, parecia que eu tava de férias, mano. Tranquilo. Porque eu trabalhava um dia, no outro eu tava de folga. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha que trabalhar de segunda a sábado. Eu tinha que trabalhar de segunda a sábado. Eu tinha folga só no domingo. Então, todo dia que eu trabalho... O sábado era o melhor dia pra mim, por quê? Eu ia sair no sábado à noite e no outro dia eu tava de folga. E todo dia que eu trabalhava na segurança privada, pra mim era como fosse o sábado. É ótimo. Amanhã eu tô de folga. Então, assim, pra quem tá dentro, a gente tem que saber olhar pra trás e dar valor, cara. É verdade, cara. Tem gente que no sábado dá valor. Poderia ganhar mais? Poderia ganhar mais. Faz por onde ganhar mais? Busque por onde ganhar mais. Você quer ganhar mais fazendo a mesma coisa? Não vai sair, cara. Mesma coisa não gera resultado diferente. Não gera resultado. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.